Eu sei que a nossa amizade está por um triz Eu nunca quis isso pra mim Vem, bebê, assim vem Sei o que acontece com o meu coração Eu digo que não Ele disse que sim Não sei o que é que eu faço pra me controlar Não encontrei maneiras para expressar Esse amor Foi procurando jeito, uma solução Era só uma amiga, mas virou paixão Preciso consertar a confusão Me fala coração que sentimento é esse Mas fala devagar que é pra não machucar Me fala coração e vê se tem coragem Não seja covarde Estou pronto pra te escutar Me fala coração que sentimento é esse Mas fala devagar que é pra não machucar Me fala coração e vê se tem coragem Não seja covarde Estou pronto pra te amar Não sei o que eu faço pra me controlar Não encontrei maneiras para expressar Esse amor Esse amor Foi procurando jeito, uma solução Era só uma amiga Era só uma amiga, mas virou paixão Preciso consertar a confusão Me fala coração e vê se tem coragem Me fala coração e vê se tem coragem Não seja covarde Não seja covarde Me responde o que é amar Me responde o que é amar E me responde o que é amar Se me considera só mais um talvez Tudo que a gente fez Tudo que a gente fez Tudo que a gente fez Pra você não valeu nada E que pena Pois pra mim valeu E como valeu Valeu saber que nunca me amou Valeu eu tava apenas iludido Valeu pois hoje eu sei que nunca fui E nem sou o grande amor da sua vida Agora eu vou beber Até esquecer tudo que a gente fez Procurou me acabo logo de uma vez Tu agora procura de um bar De um bar Agora eu vou beber Até esquecer tudo que a gente fez Procurou me acabo logo de uma vez Você já foi atual E hoje é ex Que pena que virou só um ex Seja no voz Vou lhes gozar aquele jeito meu parceiro Valeu saber que nunca me amou Valeu eu tava apenas iludido Valeu pois hoje eu sei que nunca fui E nem sou o grande amor da sua vida Agora eu vou beber Até esquecer tudo que a gente fez Procurou me acabo logo de uma vez Então agora procura de um bar De um bar De um bar Agora eu vou beber Até esquecer tudo que a gente fez Procurou me acabo logo de uma vez Você já foi atual E hoje é ex Você já foi atual E hoje é ex Seja no voz Vai segura nesse swing Vem beber Um novo hit batiu E o Brasil está pegando Essa de descer tremendo Já subi rebolando Um novo hit batiu E o Brasil está pegando Essa de descer tremendo Já subi rebolando Mãozinha pra frente Bundinha pra trás E mãozinha pra frente Bundinha pra trás E novinha sensacional Eu vou mostrar como é que faz Desce tremendo Sobe rebolando E desce tremendo Sobe rebolando E desce tremendo Faz o quadradinho E desce tremendo Pra mim é Jô Novaes Que tá mandando Desce tremendo Sobe rebolando Faz o quadradinho Pra mim é Jô Novaes Que tá mandando Que pegadinha Que pegadinha Sem minha banda Seja no voz Tá tocando o quadradinho E o novo hit batiu E o Brasil está pegando Essa de descer tremendo Já subi rebolando E o novo hit batiu E o Brasil está pegando Essa de descer tremendo Já subi rebolando Mãozinha pra frente Mãozinha pra frente Mãozinha pra frente Mãozinha pra frente Mãozinha pra trás E faz o quadradinho Pra mim que eu vou mostrar Como é que faz Faz o quadradinho Pra mim que eu vou mostrar E desce tremendo Sobe rebolando E desce tremendo Sobe rebolando Faz o quadradinho Pra mim é Jô Novaes Que tá mandando Desce tremendo Faz o quadradinho Cor pra quem tá sofrendo É amor E uma garrafa inteira Pra quem dá uma volta por cima Vem assim vem! Vem beber! Eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugada de amor você chamava eu ia Te encontrar Mas hoje não passa apenas de lembrança E você confundiu o homem com uma criança Vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim Esquecer de você Porque a vida é um jogo E você pode perder Como eu perdi E se um dia eu aceitei Essa segunda opção E a culpa não era minha Era do coração Sem saber Que um dia pudesse terminar assim Eu tô longe de você E você longe de mim E você vai 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 me pedir pra voltar Vai sentir saudade Vai querer me ligar E você vai 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 correr atrás de mim Não te quero mais Foi você que quis assim Essa é nossa Vem com o João Novaes Que porrazinho gostoso é ele? Faça apaixonado Simbora meu compostor Vilado Silva Acertou de novo hein papai Você faz um sucesso Eu tô longe de você Eu tô longe de você E você longe de mim E você vai 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 me pedir pra voltar Vai sentir saudade Vai querer me ligar E você vai E você vai 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 correr atrás de mim Não te quero mais Foi você quem quis assim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sentir saudade, vai querer me ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Não te quero mais Foi você quem quis assim Vai ser melhor pra mim E ainda vejo aquela toalha vermelha que sempre trazia Nos velhos poemas, piadas que age em dia Que a gente ria E aí percebo que a sua mala não fica em cima da cama E tudo que eu vejo parece que a mente engana Por onde você anda Te ligo, chama, chama, entende, iPhone não atende O que será que foi que aconteceu com a gente Aconteceu com a gente Só tenho opção e dessa vez não tem saída Eu tenho que arrancar você da minha vida Cortar o mal pela raiz antes que cresça E o pior aconteça Só tenho opção e dessa vez não tem saída Eu tenho que arrancar você da minha vida Cortar o mal pela raiz antes que cresça E o pior aconteça E aí percebo que a sua mala não fica em cima da cama E tudo que eu vejo parece que a mente engana Por onde você anda Te ligo, chama, chama, atende, iPhone não atende O que será que foi que aconteceu com a gente Aconteceu com a gente Só tenho opção e dessa vez não tem saída Eu tenho que arrancar você da minha vida Cortar o mal pela raiz antes que cresça E o pior aconteça Só tenho opção e dessa vez não tem saída Eu tenho que arrancar você da minha vida Cortar o mal pela raiz antes que cresça E o pior aconteça Só tenho opção e dessa vez não tem saída Eu tenho que arrancar você da minha vida Cortar o mal pela raiz antes que cresça E o pior aconteça Só tenho opção e dessa vez não tem saída Eu tenho que arrancar você da minha vida Cortar o mal pela raiz antes que cresça E o pior aconteça Desejo que você seja feliz Que encontre um amor igual ao meu Olha se não deu certo a gente junto O culpado não sou eu Eu fiz de tudo pra ficar contigo Você com seu orgulho me esnobou Pensou que o seu tempo não passava Mas que pena que passou Passou Você não viu e só foi ficando pra trás Um dia eu te amei mas hoje não te amo mais Perdeu meu coração Ficou na solidão Hoje estou de boa Sei que posso te dizer Errou, está sofrendo Não pode se arrepender Com todas minhas palavras Agora eu esqueci você Desejo que você seja feliz Que encontre um amor igual ao meu Olha se não deu certo a gente junto O culpado não sou eu Eu fiz de tudo pra ficar contigo Você com seu orgulho me esnobou Achou que o seu tempo não passava Mas que pena que passou Passou Você não viu e só foi ficando pra trás Um dia eu te amei mas hoje não te amo mais Perdeu meu coração Ficou na solidão Hoje estou de boa Sei que posso te dizer Errou, está sofrendo Não pode se arrepender Com todas minhas palavras Agora eu esqueci você Bate, ba, bate, ba, bate, 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 então Seja ou não mais Falando de amor Se é comigo ou com ele que você vai ficar Me responde Eu quero ouvir Sei que terminou comigo pra ficar com ele Eu confesso Que sofri Mas passou E no começo foi difícil para superar Fiquei triste Só cuidado com as voltas que o mundo dá Acredite E foi você que decidiu com quem ia ficar Acabou Ficando sozinha E foi ficando sem direito Não pode escolher Vou seguir Meu caminho Essa é mais sua que vai ser sucesso Seja ou não mais O nome do meu compositor é Vilardo Silva E é comigo ou com ele que você vai ficar Me responde Eu quero ouvir Sei que terminou comigo pra ficar com ele Eu confesso Eu confesso Que sofri Mas passou E no começo foi difícil para superar Fiquei triste Só cuidado com as voltas que o mundo dá Acredite E foi você que decidiu com quem ia ficar Acabou Ficando sozinha E foi ficando sem direito Não pode escolher Você que Segui Meu caminho Meu caminho E foi você que decidiu com quem ia ficar Acabou Ficando sozinha Se foi ficando sem direito Não pode escolher Ficando sozinha Vou seguir Vou seguir Meu caminho E você vai Sozinha Chegou E de mocinho Conquistando espaço E no meu coração Ela fez logo um laço E pra te ver sorrir Eu me fiz de palhaço Mas com o tempo foi mudando E acabando Nosso sentimento E nosso amor não era verdade Era apenas de momento Já não somos mais Como o vinho e a taça Minhas papais desprenderam a graça Mas eu sei que um dia passa Já nem temos mais O calor da nossa cama Pra enraquecer nossa chama Nem você dizendo que me ama Dizendo que me ama Chegou E de mocinho Conquistando espaço E no meu coração Ela fez logo um laço Pra te ver sorrir Eu me fiz de palhaço Mas com o tempo foi mudando E acabando Nosso sentimento Nosso amor não era verdade Era apenas de momento Já não somos mais Como o vinho e o vinho e a taça Minhas compagens perderam a graça Mas eu sei que o dia passa Já nem temos mais O calor da nossa cama Pra enraquecer nossa chama Nem você dizendo que me ama Dizendo que me ama Dizendo que me ama Dizendo que me ama Sejam novais Falando de amor Como você pode ser tão sem noção Pior que curta Pior que curva numa contramão Tudo mudou Tô só fazendo amor Só fazendo amor E não é o seu cobertor Eu tô aqui no bar bebendo Fiquei sabendo Você tá sofrendo O jogo O jogo tá virando E sempre olhando E quem diria Uma semana Tudo mudou Tô só fazendo amor E só fazendo amor E não é o seu cobertor Não é seu cobertor não, bebê Vem que o Jornal vai dar se ver Alô, grupo Coppare Tamo junto Vem que o Jornal vai dar se ver Pergou as malas Pergou as malas Tá indo embora Arrumou tudo Bateu a porta Na minha cara E nem pensou em nós Em pouco tempo Em pouco tempo Existem Existem tantas boas Existem tantas boas por aí Existem tantas boas por aí Se for falta de adeus Em pouco tempo Em pouco tempo Em pouco tempo Existem tantas boas por aí Se for falta de adeus 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 Já vou te dar Que outra pessoa Posse encontrar Que te faça feliz Como eu nunca fiz Como eu nunca fiz